Já tá mais do que na hora da gente parar com esse papo de maluco de dizer que o treinador tá superado, que o treinador é isso, que o treinador tá aquilo. Se você quiser insistir com essa ideia idiota, você, por favor, não coloque Luiz Felipe Scolari dentro dessa sua categoriazinha. Porque o que esse cara tá fazendo com o Atlético Mineiro, o que ele fez ano passado com o Atlético Paranense, chegou na final da Libertadores, inclusive não tem nada a ver com nenhum desses dois times, tá? Eu sou Flamengo, não tem nada a ver. Você vê que não é clubismo. É digno de respeito. E não só isso, mas também a carreira gigantesca que esse homem tem no futebol. Incomoda muito essa galera que vira e gosta de rotular o treinador, principalmente aqueles mais velhos, que dizendo que eles estão superados, que eles não... Pô, pelo amor de Deus, se o Felipão não conhece futebol, eu sou o macabro. Olha só essa tabela, o cara tem total chance de ser campeão com o Atlético Mineiro depois de todas as turbulências dessa temporada. Segundo turno do Atlético é muito bom. Acima de tudo, respeito. Meu nome é Thiago Nomei, esse é o canal Minuto Final. Segue aí, a gente tem vídeo de esporte todo dia. Abraço.